Olá senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Paulo Henrique Eniasco, vou ser muito bem-vindo aqui. Bom, o vídeo de hoje, Kamaitashi, Assalto a Banco, a pedido do inscrito Jackson, vai estar passando aqui do lado o nome dele. E, bom, vamos reagir aqui, mano. Conheço Kamaitashi, conheço o trampo dele, eu já ouvi algumas músicas dele, como, por exemplo, a Bob. E as músicas dele são meio macabras e tal, e sempre contam uma história. Dá pra ver que o som tem 5 minutos, então provavelmente vai ser a mesma história relacionada a Assalto a Banco. Vamos ver como é que tá o som, mano. É nóis. E o cara canta bem, mano. Ih, vou nem falar o que me lembrou dessa batida aí, hein. Se ninguém vai morrer, viemos em paz, sou como você, já já a gente sai. Jeffrey, conta o money, joga na mala que eu dou cobertura. Jeffrey, calma, tu tá agressivo, coloca suas luvas. Jeffrey, solta a arma e solta o efei, seu filho da puta. Jeffrey! Mano, eu quero que eu tô muito bem. Oh... Tocam, 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 tocam os sirenes, sai pra fora e se rende. Vai se fuder, seu babaca demente. Te suicide sobre a gente, James. Vocês vão morrer, será que não entendem? Disse a merda do corrupto Frank Se tivesse chance tu tava com a gente Disse Sid sobre a gente Frank Então eu corri e corri E quando escutava Atirei correr e tenta não cair É uma merda ainda mais contada Eu achei uma saída aqui Disse Antony antes de parte pra outra vida Me rindo não quero morrer aqui Morre Patrick com balas em sua barriga Merda Sid, temos que sair Antes que vêm mais polícias E lote a saída Disse Tim antes de partir Libera o refém Trazer mais gente não precisa Fora se somos eis agora Disse Tim Mano o crime tá... Mano o crime tá... Mano... Corre... Corre... Jig-zag, corre... Corre... Tão na mira, vou sentar o dedo nesse desgraçado Dá suas ordens, tão na mira Vou fazer com que eles conheçam o diabo De suspense, que é da polícia Em um helicóptero atirando pra baixo Então Fernandes, o comandante De sentar o dedo nesse espelaçaco Que acerta a bala na roda do carro Droga e dinheiro pro fundo do rolo Então o carro, desgovernado Cai da ponte pra água lá embaixo Da ponte pra água lá embaixo Então estávamos caindo Pra morte por causa do Vito Aquele pedaço de bosta que boia em teu próprio filho Vito liga, cadê meu nome? Já era pra tá aqui faz um tempo Vito vários de nós morreram Mas Vito não liga que ele quer dinheiro Vito liga, arranjei meu nome E seus incompetentes Lixo de rua Se te diz Lixo de rua Tomou as suas vidas Filho da puta Nossa, arrepiei, mano Nossa, velho Acabou Na moral, fio Tá maluco Mano, que música bala, velho Que música top, mano Que clipe Mano, o cara canta muito bem, velho O cara canta muito, mano Eu acho que um adjetivo bom pra essa música E esse clipe Acho que seria imersivo, mano É muito imersivo Você põe um fone de ouvido desse Escuta essa música e vê o clipe, mano Você tá lá, tá ligado E é muito bom Que conta um assalto Tipo, não só Como foi passo a passo Mas os diálogos entre eles E a polícia E o bandido E até o final E tal Mano, que da hora, velho Nossa, gostei muito desse tipo de Desse tipo de De clipe De música Porque, por exemplo A Bob Que conta a história Que é mais de terror Mostra, tipo Só um pouco É como se fosse uma música com letra Não um clipe desse jeito Mano Nota 10, tá ligado É um tipo de música que eu gosto Tem uma batida mais Mais sensual Mas é muito bala, mano Muito bala Me sentir Nesse assalto, tá ligado Muito bom O diálogo entre O bandido e o policial O narrador Que narra o bagulho também E aí mostra tudo Tipo, mano Muito bala O que vocês acharam desse clipe, mano? Vocês também se sentiram Dentro do clipe? O que vocês acharam? E é isso, mano Muito bala Nota 10, mano Nota 10 Não é trap Não é Não sei se é rap Mas é show, mano Curti demais, mano Tô sendo sincero aqui pra vocês Não tô fazendo cena não, meu irmão Tá mal E é isso, rapaziada Obrigado por terem assistido até aqui Se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda Tem vídeo segunda, quarta e sexta Às 8 horas da manhã E é isso Obrigado por terem assistido até aqui E é nóis, mano Tamo junto E é novamente E aí E aí